Música É todos os dias um grande desafio, mas também um enorme gosto, porque efetivamente aquilo que vejo nas bibliotecas é uma dinâmica muito interessante e muito importante para levar o saber, o conhecimento e ajudá-lo a construir também a toda a comunidade escolar. É muito gratificante ver que as crianças aprendem mais, aprendem melhor com a biblioteca, são mais felizes também por causa disso e terão certamente mais sucesso no futuro. E embora seja também um grande desafio, porque embora haja bibliotecas que nós vemos que têm muito sucesso, há também bibliotecas que têm ainda grandes dificuldades e não conseguirão ainda atingir todos os objetivos de trabalho. As palavras que me surgem quando penso na biblioteca, conhecimento, com certeza, felicidade por um lado, porque esse conhecimento vai trazer também melhor preparação para a vida e fazer com que tenhamos meninos e meninas mais felizes, a tirar proveito de tudo aquilo que o mundo lhes oferece. E a biblioteca é um bocadinho, vai lá a porta para esse mundo e que os prepara nessa caminhada. Leitura sem dúvida, portanto, sendo a base de todas as literacias, é importantíssima. Prazer, não é? Porque o facto de se sentirem bem nas bibliotecas é importante.